Oi pessoal, eu sou Alá. Nesse vídeo vou mostrar para vocês a nossa única viagem para fora do país, foi por Uruguai. Então se tu tem interesse em viajar para lá, assiste esse vídeo até o final. Vou te dar dicas muito importantes. Nós fomos de carro, saímos de Porto Alegre, passamos pela reserva ecológica do Taim, até Chuí. Atravessamos a fronteira e chegamos em Punta del Diablo, em 6 horas e meia. Lá conhecemos várias pradas do litoral Uruguaia, até Punta del Este. Na próxima viagem, quero ir de avião até a capital Montevidéu, alugar um carro e ir até a Colônia del Sacramento. De lá atravessar de barco para Buenos Aires, na Argentina. Se tu for com teu carro para lá, tu vai ter que fazer um documento chamado Carta Verde. O teu corretor de seguro pode fazer ele para ti. Para entrar no Uruguai, tu não precisa de passaporte. Leva apenas tua carteira de identidade, mas às vezes não aceito a carteira de habilitação. Chegando lá vai ter uma doana, tu passa na imigração. Não faz que nem eu, eu não sabia e acabamos ficando 5 dias no Uruguai clandestinos. Punta del Diablo é um vilarejo pequeno, fica no litoral. Tem 3 praias. O ambiente lá é show de bola, é bem divertido assim, só que é um lugar simples. Quem gosta de um lugar mais sofisticado, não vai curtir muito lá. Eu aconselho ir para Lá Paloma. É um lugar mais, tem mais estrutura. Lá Paloma é uma vila maior que Punta del Diablo. Suas avenidas são todas asfaltadas e com calçamento. Lá em Punta del Diablo, só a avenida principal é asfaltada. As secundárias é com areia. Cabo Polônia é o lugar mais bonito que nós fomos no Uruguai. Para chegar lá, tu tem que ir nesses caminhões off-road. Cabo Polônia é o lugar mais bonito que nós fomos no Uruguai. O lugar mais bonito que nós fomos no Uruguai. O que é que nós fomos no Uruguai? Apenas, o que é que nós fomos no Uruguai? O leão? Tem leão? Leão, marinho e o slow do marinho Slow do marinho Nossa, tá bom Olha a mão, você não quer tirar a mão Olha 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 as perras aí é bom, né? Opa Não volta do Uruguai sem conhecer Cabo Polônio Lá um passeio imperdível é subir no farol No meio de setembro tu vai ver lobo marinho, leão marinho, golfinho e baleia Resumindo, é show de bola É uma vila de pescadores misturada com uma comunidade hippie Não existe energia elétrica Um pouco de iluminação lá é fornecida por geradores Nós passamos um dia inteiro em Punta del Este Deixamos o carro estacionado no Monumento da Mão E caminhamos em vários pontos turísticos Inclusive o Porto, que é muito bonito É bom levar uma boa quantia de pesos uruguaios Alguns lugares aceitam o real, mas cobram um pouco de juros Não esqueça de ir no banco e pedir para liberar teus cartões de débito ou crédito para fora do Brasil Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.